O orçamento é mais elevado do que o de 2022? Uma obra que está estimada em 1 milhão e 200 mil euros, portanto só esta obra representa este peso. E paralelamente o aumento generalizado daquilo que vai ser a despesa corrente, salários, e eu não sou contra o aumento dos salários, portanto que fique claro, mas é um aumento de despesa corrente, portanto temos que o considerar, portanto o aumento dos salários, o aumento da energia, onde está a eletricidade e onde está o gás também. Para além disto nós temos também um conjunto, mais duas candidaturas submetidas no âmbito do PRR, em que as duas juntas darão 1 milhão e qualquer coisa, em que estamos a aguardar que venha ou não a aprovação, portanto, e se entretanto vier a aprovação serão candidaturas que também irão engrossar o orçamento do próximo ano, portanto e por este motivo é normal que o orçamento do próximo ano seja superior ao do atual representante. E que grandes obras é que vamos ter? Portanto, a loja do cidadão é aquela que irá absorver o nosso maior volume, teremos essa, teremos, já tenho o contrato assinado, mas provavelmente terá início deste ano, mas que grande parte da execução será no próximo ano, que é a ampliação do cemitério aqui em Constância e o arranjo do Largo Exterior, que atualmente está em terra batida. Temos essas duas candidaturas no PRR, que era para a requalificação, para a melhoria da mobilidade, portanto, a candidatura é no âmbito da mobilidade de pessoas em Santa Margarida, que ronda 1 milhão de euros, portanto, na verdade são dois dois regulamentos em que queremos reconfigurar os passeios e torná-los acessíveis a pessoas, até porque neste momento nem sequer cumprem com as medidas regulamentares, criar algumas bolsas de estacionamento com vista à melhoria também desses arregamentos, e que ronda 1 milhão de euros, portanto, se as candidaturas forem aprovadas, temos isso. Depois temos os parques infantis, desde logo o da localidade da Portela, em que tem que ser completamente remodelado, e a estimativa que temos é 70 mil euros. E para além do da Portela, temos um conjunto de outros parques infantis que precisam de ser, digamos assim, incentivados, incentivados e requalificados. E depois temos um conjunto de projetos que vamos inscrever no orçamento, em que são questões que estamos a desenvolver os projetos, como o Museu dos Rios das Artes Marítimas e outro conjunto de projetos que queremos desenvolver e queremos ter prontos, para que efetivamente, quando haja oportunidades de financiamento, quer no PRR, quer no novo quadro comunitário de apoio que aí vem, estejamos preparados para os submeter. A ação social, quem vive no interior, entre aspas, mas quem vive nestas zonas mais distantes dos grandes centros urbanos, sente a crise de outra forma ou não? Não tenho uma resposta direta para essa questão. Eu acho que há, obviamente que há pessoas nos nossos lugares que não têm acesso a outro conjunto de oportunidades, que se calhar sentem-no a mais, mas também nos grandes centros urbanos, com um custo de vida muito superior àquilo que é na nossa região, sentem-no muito mais. Portanto, no âmbito a ação social, nós continuaremos com os nossos programas de apoio, através da loja social da Santa Casa, da Cantina Social, do apoio à aquisição de medicamentos. Temos um regulamento que entrará em vigor para fazer pequenas obras de melhoria, em conjunto com empresários em habitações que necessitem. Portanto, e obviamente que prestaremos todo o apoio que for necessário às franjas da população, que seja necessário dar esse mesmo apoio. Eu colocava esta questão porque, lá está, tendo bem que contar a crise, se haverá essa necessidade de reforçar também as verbas para a ação social no próximo orçamento. É provável que sim. A Câmara Municipal não fecha a porta em tomar medidas que apoiem as vendidas. Nós já tomámos uma em compensação, porque nós teremos que em janeiro, em janeiro não, iremos mexer este ano com efeitos a 1 de janeiro, o tarifário de água, resíduos e saneamento, e baixámos a taxa do IMI de 0,35 para 0,30 para o mínimo, efetivamente, não só para compensar as pessoas por essa medida que vamos ter que fazer no tarifário de água, mas também como uma forma de apoiar as famílias. A Câmara Municipal 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 A Câmara Municipal